Fluxo simplesmente contratou o melhor coach do mobile O Anreda é muito brabo Agora vai e segue o Fluxo Mano, vocês viram lá? Da hora, né? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui o anúncio Cadê o anúncio, cara? A gente vê junto aqui rapidão Calma Como que eu vou achar? Achei Vamos ver que é rapidão o anúncio do Fluxo, chat O que vocês acham? Anima? Vitor Pereira saiu do Flamengo Será que eles me contratam, chat? Já que o Vitor Pereira saiu Seria boa, hein, mano? Me contratar agora Calma Aê concorrência, vai segurando que quem tá é o Fluxo, gente Se tentar parar o trem vai virar trilho Vamo pô LBFF9 Sem as manhã nem se envolve O pousador te acerta, sobe o papo É headshot Se o brabo tem nome MT7, dead god Não pode tentar vir na reta E se der brecha, o couro come Modéstia te manda pro lobby Jurando o fio do bigode Tá brabo, hein, chat Cara, mano, esse anúncio aqui ficou pesado, mano Anúncio assim, né? Porque, tipo assim Normalmente, chat O que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês um parecer assim Normalmente, anúncio de jogadores assim É feito só fotos, tá ligado? Fotinha Olha quem é o time da LBFF temporada 9 Não sei o que Blá, blá, blá Os caras basicamente fizeram a música Tá ligado? Pra poder anunciar o O bagulho A música foi legalzinha Eu gostei da música Eu gostei da musiquinha Ó Vocês vão curtir a LBFF, chat Ah, ficou boa Ah, ficou boa Ficou maneiro, velho Ficou maneiro, gostei pra caramba Ficou muito bom Ficou muito bom, chat Vocês vão curtir a LBFFzinha Quando começar, patrão Como é que vocês estão de LBFF, hein? Como é que vocês estão, chat, de LB? Estão animados? Não estão? Coisa boa? Coisa ruim? Como é que tá A vida da De um jogador de LB? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.